Oi, gente! Sejam bem-vindas ao meu canal, começando hoje um vídeo de looks com shorts branco. Vamos voltar, como nos velhos tempos, fazendo looks com tal peça, várias ideias e tudo mais. Eu já separei algumas peças, não sei a quantidade, mas vou fazer um vídeo bem gostoso, com bastante opção de look com esses shortinhos. Pra quem não sabe, e é novo no canal, enfim, o Gay e o Nenê tem... Bom, sábado faz dois meses, hoje é? Terça-feira? Ontem foi meu aniversário, já parabéns. E é isso. Então, assim, esse short, ele é da Shins, até vou falar mais detalhes sobre ele. E ele é tamanho G, ele tá servindo bem em mim. Nem tudo no meu guarda-roupa me serve, mas eu consigo encontrar algumas bases, aliás, algumas partes de cima legais, que dá pra fazer uns looks bacanas, vou manter essa base, e calçados diferentes. E aí eu vou falando um pouquinho pra vocês de onde é as peças, se eu tiver link, eu deixo pra vocês fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. E aí, se você já me acompanha, já vai deixando o like e vamos para esse primeiro look, que eu particularmente curti muito. Ó, deixa eu mostrar os detalhes. Eu tô muito apegada, já desde o ano passado, com essa questão de manter o calçado da cor da base. Não é sempre que funciona, porque nem sempre a gente tem um calçado da cor, né? É difícil ter um sapatinho branco, por exemplo, eu tenho ele há pouco tempo. Por isso a dificuldade. Mas fica tão legal, e eu percebi que aumenta o nosso leque. Por quê? Nós fomos ensinados a sempre combinar a blusa com calçado. Então, aqui no caso, todo mundo monta o look assim. Pega uma blusa azul, coloca um calçado azul e uma base da cor que você quiser. Agora, se você coloca o calçado com a base e fica tão bonito, eu tô achando que fica mais diferentão. Tô gostando bastante. Bom, falando desse conjunto. Gente, esse look é lindo demais. Tem a calça, mas eu peguei no início da gravidez, assim, quando eu já tava... Não, no início não, na metade. E a calça agora já tá grande. Agora, a parte de cima eu vou levar pra vida. Vou deixar depois... Vou deixar pra vocês o link se eu tiver do conjunto inteiro. É um crôpede com a camisa e a calça. Em alfaiataria da Renan é a coisa mais linda. Em azul turquesa. O tecido é maravilhoso. Olha isso. É muito lindo esse conjunto. Eu tô falando muito dele porque eu sei que esse vai ter. Esse shortness aqui não vai ter na Shein, gente. Infelizmente, o nosso ator principal eu não vou encontrar. Porque a minha mãe queria um desse. Eu queria comprar um menor pra depois. E dar esse aqui pra ela. E eu também tentei comprar e não acho. Olha só. É daquela linha Premium, sabe? Da Shein. Lindo. Dica de shorts que eu sempre falo. Jeans é legal um shorts branco. Mas se você encontrar um de alfaiataria, pode se jogar sem medo. Principalmente se ele for mais grossinho, mais estruturado, a cintura for alta, não for tão curto. Esse aqui, ele fica curtinho no limite. Eu acho que tá bacana. A ideia é que fique sempre solto, tá? Eu sei que o pessoal gosta muito de shorts assim, ó. E tira muita elegância. Ainda mais se você colocar um salto, fica muito bumbum de fora. Agora, se você deixa soltinho, por mais que você coloque um salto alto. E quando a gente põe um salto alto, a postura é outra. O bumbum arrebita. Então, tudo que for curto, vai ficar mais curto ainda. Por isso, se você colocar um shorts, uma sainha, um vestido curto, de rasteira é uma coisa. De salto alto é outra coisa, né? A postura, ó. Todo mundo, ó, quando você fizer assim, ó. Isso porque eu já estou de salto, certo? Ó só que belezinha que fica. E é isso. Vou mostrar agora o meu bumbum. Depois eu não preciso mais mostrar o bumbum, que o foco agora você já conhece. O short vai ser o mesmo. Bom, é isso. Segue o look completo. Esse sapatinho é da Zara. Não vou ter também o link dele. Esse aqui já é um pouco velhinho. E vamos para o próximo look. Olha só este look. Já usei em viagem pra fazer parque. No dia da viagem, eu coloquei com um shortinhos preto, que também fica ótimo. E nessa questão da listra, tem a listra branca com um frisinho preto. E tem a blusa preta com um frisinho branco. Talvez nessa combinação, se eu tivesse. Ao contrário, ficaria até melhor. Que daí ficaria o shorts branco, a blusa preta com um frisinho branco. Mas, esse aqui também ficou legal. Também fica muito lindo com o All Star. Minha mãe, até hoje, justo hoje ela não tá com o All Star dela. Com o frisinho preto. E, gente, eu quero muito comprar. Porque eu tenho o All Star branco com friso vermelho, que é o clássico. E ela tem o branco com friso preto. Nossa, como ela usa aquele tênis. Ela usa demais. Inclusive, na Riachuelo, é um bom lugar pra comprar o original. Só que lá não tem o que minha mãe usa sempre. Que é couro com friso preto e o saltinho. Eu quero esse daí igual dela. Falei pra ela. Se ela encontrar por aí, pra ela comprar um pra mim e um pra ela. De tanto que ela usa, o dela também já não tá tão bonito. Bom, e é isso. Eu coloquei uma bolsinha de ladinho. Que daí fica uma questão mais parque, né? Quando você vai resolver algumas coisas. Meio turistinha. Pra vocês verem que vocês sempre pedem... Dica de bolsa, né? Como usar a bolsa e tudo mais. Uma opção de bolsa dessa, que tem muito fofinha, é lá na Renner. Que eu falo que é a bolsa moeda. Ela tem uma argolinha. Tem uma corrente super fofa. Toda vez que eu coloco aquela bolsa no look, sempre dá um tchan. Vou ver se eu encontrar. Eu deixo pra vocês o link. Eu sei que eu fico prometendo o link, gente. Mas é que como eu tô com o nenê pequeno, eu não tô conseguindo voltar pra colocar o link. Eu já tava grávida no final da estação. Então, eu já tava ficando muito corrido. Eu não parei em nenhum momento. Nem na gravidez e nem agora. E aí eu posto vídeo assim, já tá complicado pra fazer o vídeo. Pra subir, link pior ainda. Mas eu tô tentando. Eu juro que eu vou me esforçar. E é isso. Então, essa blusa é da Shein. Um outro lugar que vocês encontram muito listra. É na C&A. Tem bastante opção. A Renner também recebeu, viu? Eu acho que todas as festas de fashions. Porque tá muito na moda. E vai seguir pro nosso inverno. Então, o tricô também nesse estilo de listra a gente vai encontrar muito. Fica muito bonito fazer aquele look Dória. Que eu falo que é colocar uma blusinha dessa lisa. E colocar a malha de listrada por cima fica uma graça. Então, se vocês encontrarem uma coisa de listra na cidade de vocês, se joga. Porque tá muito na moda. O shorts e o tenis da Nike. Bom, segue o look completo e vamos para o próximo. Olha esse look. Eu tô bem curtindo esse estilo. Já falei algumas vezes pra vocês. Essa blusa aqui, ela é da Renner. Gente, eu achei super estilosa. Com certeza. Eu não teria gostado há pouco tempo atrás. Não é muito o meu estilo. E já tô usando pra caramba. Já usei na vida real, inclusive. Olha só. O look completo. Coloquei aquela rasteirinha básica que vai bem com tudo. Que eu sempre mostro pra vocês. Os shorts e a camisa. Eu tô com chuchinha. Mesmo furadinha, dá pra usar com chuchinha. Dá pra colocar um biquíni por baixo. Eu falo que ela é tiozão. Só falta colocar um Hollywood aqui, sabe? Esse bolso caído é muito engraçado. E aí eu trouxe os acessórios. Que dá pra fazer um acessório com acessórios mais gourmet. Que é o que eu trouxe aqui. Ou deixar ele até mais descontraído. Tipo, eu achei ele muito cara de ir entrando no navio. Até minha mãe olhou e falou. Nossa, esse shorts é muito navio. Porque, na verdade, o shorts branco, ele é verão. E verão lembra esse tipo de viagem. De... Que eu falo de resort, sabe? Mas, na verdade, se a gente for pro barzinho ali na esquina. Você vai estar mentida com shorts branco nesse estilo. Bom, esse também é da Renner. Então, Renner, Renner Sheen. Esse aqui... Esse aqui, acho que é da Arezzo. Eu tenho um da Arezzo e eu tenho um da C&A. Bem velhinho, essa sandália. Mas tem da Renner. E como eu já tenho muitas, se eu encontrar, eu deixo o link. E aí uma bolsinha. Pera aí. Ó, essa bolsinha é chiquetosa. Mas também dá pra colocar uma palha. Eu só não sei, pessoal. Sinceramente, se puser a bolsa de palha. Senão vai ficar uma briga. Porque aqui já é muito natural. Com mais a palha, já tem muita textura, sabe? Talvez uma bolsa lisa fique melhor. Por isso que eu falo pra vocês. Da bolsa marrom, uma bolsa dessa cor. É até melhor que uma bolsa preta. Elas ficam muito boas com tudo. Certo? Segue o completo e vamos para o próximo. Mais uma opção de penteado que eu faço às vezes. Ó, eu prendo tudo, sabe? Um pouco da franja e um pouquinho da lateral do cabelo. A ideia é que fique bem gordinho. Pra que fique um palpetinho, amiguinhos. No rolê. Certo? E é isso. Aí, esse aqui, eu fiquei muito na dúvida. Que se eu trazia um mais estiloso ou um shop center. Minha mãe gostou muito do estiloso. Que é com um papete. E eu também gosto dos dois, na verdade. Olha esse mocacinho, pessoal. Ele é da Arezzo. E esse aqui é da Renner. Essa é a papete da Renner. Que eu tenho usado muito. E esse mocacinho todo metalizado é da Arezzo. Aí o Neto, eu usei essa semana. Semana passada, o Neto me chamou de... Qual que é o nome daquele do Castelo Rá-Tim-Bum? Você lembra, minha mãe? Sabe aquele que tem um negócio na orelha, sabe? Que ele é todo... Na verdade, ele é todo colorido. Mas é que ele lembra... É Teovaldo, né? Uma coisa assim. Enfim. É um calçado diferente. Mas a gente vai continuar vivendo muito metalizado agora no inverno. Gente, eu tô tão ansiosa pros vídeos de inverno. Se preparem. Que vamos lizar nesse inverno. E aí, se vocês encontrarem calçados legais no dourado e no prata. Ou mesmo nesse, sabe? Mais escuro. Pode jogar que vai ficar muito legal. Bom, essa camisa da Renner. Ela é em tricoline. É uma graça. Já usei muito. Já fiz vários looks. Já usei por baixo de colete. Fica muito legal. Eu nunca tive uma camisa preta. Não imaginava o quanto ela era versátil. Aí eu usei amarradinha pra ficar diferente. Aí com esse calçado eu posso também pôr por dentro pra ficar toda arrumada. Ou com nó pra colocar com a papete. E é isso. Deixar as duas fotinhos pra vocês. Curtir. Acho que vocês gostaram também. Será? Segue o look completo e vamos para o próximo look. Mais uma proposta com shorts branco mega versátil. Coloquei ele. Com também esse conjunto da Renner. Que é uma regata com coletes. Percebem que não é exatamente o mesmo tom, mas é quase. Ele veio numa leva de uma mesma família. Lá da Renner. Esse aqui com uma calça. Eu não lembro se a calça era igual o colete. Ou se a calça era igual a regata. E os dois assim conversavam. Se vocês tiverem um colete. Ou um blazer. E a blusa de baixo. Por mais que não seja exatamente. Que seja. Sabe? Que converse bem. Fica muito legal. E você não traz mais uma cor. Daria pra colocar, claro. Uma regata branca. Só que vocês sabem como o branco e o preto. Aliás, todas as cores. Parece que é igual, mas não é. Você vai falar. Ah, eu tenho uma camiseta branca. Vai colocar do lado. Não tem nada a ver. Vai colocar o preto. Um preto é desbotado. Outro preto é vivo. Então, tome bastante cuidado. Já no colorido tom sobre tom. Ele acaba passando. Acaba disfarçando mais. Muitas vezes. Sabe? E é isso. Acaba passando batido. Bom. Segue então o estilo completo. Coloquei com a sapatilha. Inclusive, gente. Essa sapatilha é da Arezzo. Ela é a coisa mais linda. E ela parece da Gucci. E aí, quando eu busquei lá. Ela falou. Corrida cidade de sapatilha. Eu falei. Gente. Olha essa sapatilha. Existem sapatilhas e sapatilhas. Eu tô falando isso porque. Brincando assim, né? Porque a sapatilha voltou à moda. O bico fino sempre vai ser elegante. Alonga a silhueta. É mais chique e tudo mais. A redondinha também tá na moda. Mas da quadradinha, ó. Já muda um pouquinho a proposta. Tá vendo? Se vocês encontrarem nesse estilo. Fica mais moderninho. Sempre a moda, pessoal. Ela é cíclica. Tem os clássicos que vão e voltam. E, aliás. Os clássicos não saem de moda. Tem as coisas que vão e voltam. Mas sempre quando volta. Volta um pouquinho repaginada. Volta um pouquinho diferente. Volta aquela inflamaçãozinha. Você fala assim. Putz, eu tenho isso aqui. Mas não é exatamente assim. E esse não é exatamente assim. Que a indústria faz com que a gente consuma muitas vezes. Então, claro. Não é pra você sair correndo comprar várias sapatilhas. Mas se você tem a sua. Se joga. E se você encontrar nesse estilo quadradinho. Também fica mais diferentão. Bom. Então, tá isso. O look completo. Eu acho que eu tenho uma foto desse look. Que eu já usei assim. Com um tênis branco. Da Verti. Como o meu Verti tem o símbolo verde. Eu usei. Eu vou deixar a fotinho pra vocês. Daí fica uma proposta desse look. Com a sapatilha e com o tênis. E vamos para o próximo. Agora, mais uma listrada. Branca e vermelha. Essa aqui. Eu tenho tanta coisa que poderia combinar. Nossa, que bem-vindo lembrar de mais uma. Eu tenho um tênis que tem o detalhe vermelho. Tem o sling bag. Que também é assim. Tem o All Star. Que ficaria fofo. Mas eu resolvi colocar o mule vermelho. Porque seria o mais difícil. De eu trazer pra vocês. Nessa proposta. Com shorts branquinhos. Olha que fofo que fica. O mule é magracinha. Eu ando mule, pessoal. É que a gente anda, acho que mais largada. Sabe? Assim. E fora que no frio. Fica a ponta do pé pra fora. E ó. Ele é louco pra ficar com o calcanhar. Então, sinceramente. Entre um mule e um mocassin. Eu sempre optaria por um mocassin se eu fosse comprar. Eu mule, acho que eu tenho esse agora. E um sim. Eu já tive outros. Acabei me desfazendo. Deixei só os que eu gosto mais. Olha. Ele é muito fofo. Ele é da Arezzo. É um vermelho mais queimadinho. Mas ficou bom. Eu acho assim. Que como essa blusa é muito despojada. Talvez não tenha ficado a melhor proposta. Acho que os outros calçados que eu tenho ficariam melhores. Mas só pra mostrar pra vocês o quanto funciona. E é isso. Essa também é da Shein. Muita gente tem umas pessoas meio do mal com a vida. Que entram no nosso vídeo e falam assim. Até parece que usa Shein. Até parece que usa essas marcas. Né? Essa menina é rica. O pessoal fala muito isso. Gente, eu uso muito Shein. Eu acho que eu uso muito Shein na minha vida real. Muito mais que nos vídeos. Toda vez que eu vou sair. Eu gosto muito. Porque eu acho as roupas muito estilosas. Sabe? Então eu sempre tô assim. Com alguma peça Shein. E uma Renner. Uma Shein. E uma Zara. Uma Shein. E uma C&A. Ou uma Shein. E uma Riachuelo. Eu sempre tô com Shein. Eu uso muito. De verdade. E até fiz uma comprinha. Comprei umas coisinhas. Mas gente. Tá diferente pra comprar lá, né? Questão de taxa e tudo mais. E aumenta e subiu muito. Eu comprei um conjuntinho. Logo mostro pra vocês. Bom. É isso. Saí o meu completo. E vamos para o próximo. Alguém pediu pra explorar mais cabelos. Mas achei que eu fiquei muito estranha com esse rabo baixo aqui. O que vocês acharam? Bom. Dos looks que eu gosto muito de usar. Coisas nada a ver. É isso aqui, ó. Um tênis. Com uma roupa mais arrumadinha. Lembrando que eu já coloquei um look desse. Com bota. Até vou deixar a foto aqui pra vocês. Camisa jeans. Tudo fica lindo com ela. Com shortinhos marrom. E a bota marrom. Isso que eu peguei pra vocês. Da ponte. De combinar a base com o calçado. Como fica legal com tudo. E como eu não tenho bota branca. Eu ainda não me joguei muito na bota branca. Uma bota branca que eu me imagino muito usar. É a bota country. Branca. Agora os outros formatos ainda não. Pode ser que eu venha mudar de ideia. Eu coloquei o tênis. Mas dá pra colocar um saltinho. Acho que esse look até ficaria mais bonitinho. Mais chiquetoso. Mas eu vou pegar o tênis mesmo. O tênis tem um detalhe que é, na verdade, roxo escuro. Mas combina com jeans. E é isso. Essa camisa aqui é da Zara. Mas eu tenho uma linda dessa da Renner. Aí o shortinho do verão. E o tênis. Então, como eu falei pra vocês. Assim como o jeans base combina com tudo. O que você puser fica bom. A mesma coisa ao contrário. Se eu tiver dificuldade. Se tiver uma calça. Uma saia. Um short. Pega um jeans e vai ficar legal. Além de ser chique. O único defeito. É quente. É o único problema. Segue o look completo. E vamos para o próximo. E vamos para o próximo.